Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma luva da Nike que não deu certo. O que será que a Nike errou nessa luva? Quer saber? Fica comigo até o final que eu vou contar pra vocês. Mas antes de mostrar pra vocês qual foi a luva, eu queria chamar a atenção aqui para o nosso novo cenário. Bom pessoal, alguns de vocês sabem, outros não, mas eu me mudei de casa. E quando eu me mudei de casa, aquele adesivo que eu tinha na parede com todos os goleiros rasgou inteirinho e eu não consegui aproveitá-lo. Por isso agora eu estou aqui nesse cenário clean, um cenário que vai dar pra mostrar muito bem as luvas pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse novo cenário. Mas antes do vídeo eu também queria pedir pra que você curta. Deixa aquela curtida porque ajuda muito o nosso canal e se você não é inscrito, se inscreve. Combinado? Muito bem, qual seria então a luva que a Nike fez e que ela pisou na bola, que não deu certo? Bom galera, eu quero falar pra vocês que essa é minha opinião. Vai ter muita gente que vai falar, não, essa luva é incrível. Outros vão falar, não, essa luva não presta. A minha opinião é que a Nike errou e eu vou dar os motivos pra vocês. Galera, não me atirem pedra, mas a luva da Nike que eu não gostei é essa aqui galera. A GK Confidence. Olha só galera, essa aqui pode parecer a luva mais incrível que você vai ver da Nike. Olha só quantos detalhes que ela tem galera. Olha a palma dela. Olha o dorso. Cara, ela é toda trabalhada. Mas por que você não gosta dessa luva? Muito bem, começando, ela tem aqui três ajustes nessa luva. Ela tem aqui o ajuste do pulso, ela tem esse ajuste aqui mais em cima, tá? Que seria essa pequena cinta. E ela tem também o ajuste com o velcro aqui. São três pontos de ajuste. Vamos calçar e ver como ela fica. Olha só, já calcei aqui a luva. Vejam bem. GK Confidence aqui. Vamos começar. Por que eu não gostei dessa luva galera? Se a gente olhar, ela tem esses três pontos de feixe, três pontos de ajuste. Porém, mesmo assim, o ajuste dela não é legal. Tá certo que essa aqui é um tamanho 10. Se eu tivesse pego um tamanho 9, talvez ficaria melhor. Mas afinal, essa aqui é uma luva super rara. Ela foi lançada, se eu não me engano, no ano de 2010, ou 2011, até 2012, tá? E a Nike parou de fabricar. Por que será que a Nike parou de fabricar a GK Confidence, que seria a sua luva top das galáxias? Uma luva cheia de inovação, né? Mas que não deu certo. Por quê? Por que, gente? Embora a luva tenha três pontos de ajuste, ela é desenvolvida com diversos materiais. Ela tem essa palma com um air zone aqui, pra poder ter uma respiração. Ela tem as linhas de ergonomia. A Nike, hoje em dia, ela tem uma luva muito, mas muito mais simples que a Vapor Grip 3. Ela é uma luva muito mais simples. Olha só, galera, de perto. Muito, muito mais simples. Porém, o ajuste dela é muito melhor do que dessa aqui. Então, ela tem o quê? Ela tem um ajuste muito bom e ela tem um grip muito bom. Ou seja, a palma melhorou e a gente tem aqui um material diferente, que é esse material elástico, que faz com que a luva fique justinha. Pra vocês terem ideia, essa aqui é tamanho 10 e essa é tamanho 10. Eu vou calçar essa aqui e vocês vão ver como fica. Olha só, já estou aqui com as duas luvas. Olha bem, olha o ajuste dessa aqui da Vapor Grip. E olha essa aqui. Ou seja, galera, eles investiram muito dinheiro, muita tecnologia pra colocar três tipos de ajuste, uma coisa que encareceu bastante esse modelo, sendo que apenas com um tecido elástico, eles resolveriam totalmente o problema. Pois essa luva aqui sim, se ajusta perfeitamente, cai que nem uma luva. Literalmente. Mas é aí, conta pra mim qual que você prefere. A GK Confidence ou a Nike Vapor Grip 3? Conta pra mim aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise. Comentem aí qual que vocês preferem, qual que vocês comprariam. E comentem também se vocês estariam dispostos a pagar bem mais caro por essa GK Confidence do que pela Vapor Grip. Conta aí pra mim, beleza? E aí, gostaram do vídeo? Então, por favor, não esquece de curtir porque ajuda muito o canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Assim a gente pode fazer cada vez mais vídeos legais e importantes aí para vocês. Combinado, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!